Antídoto contra a agitação Meditação caminhando Esta meditação é para você que tem a sensação de estar vivendo vários dias em um. Inúmeros pacientes, procedimentos, uma sobrecarga avassaladora de trabalho. Nos poucos minutos em que você para, o corpo para, mas a mente continua desenfreada. E nem dá para imaginar ficar sentado em paz. Em horas como essa, o mais eficaz é, primeiro, perceber e aceitar que a mente está assim, agitada. Confiar que essa agitação não será para sempre e que voltar a atenção para a respiração e o corpo poderá te centrar novamente, te dar chão. E uma boa maneira de fazer isso é levando a mente para passear. Esse passeio, essa caminhada, pode ser em qualquer lugar. Se você estiver em uma área com elementos da natureza, árvores, céu, terra, desfrute ao máximo. Mas se a única opção for o ambiente interno, tudo bem também. Todo lugar é uma oportunidade de praticar. Até mesmo o corredor do hospital ou o caminho do seu quarto até a sala, se você estiver em casa. Antes de começar, escolha o percurso para sua caminhada meditativa. Poucos metros podem ser suficientes. Fique parado, em pé, e sinta o corpo e a respiração por alguns momentos. Note se há sinais de tensão em diferentes regiões do corpo e inspire profundamente três vezes e, ao expirar, suavize, solte. E agora, leve toda a sua atenção para os pés, sentindo o contato com o solo. Escolha um dos pés e dê um passo, mantendo toda a sua atenção neste pé, sentindo o movimento e tudo envolvido nele. Ossos, músculos, articulações, tendões. O corpo inteiro participando desse movimento. Agora, dê um passo com o outro pé, sentindo também o contato com o solo, o equilíbrio. E continue agora dando mais passos, tomando cada vez mais consciência do caminhar e de todos os elementos que fazem parte desta experiência. Corpo, respiração e o ambiente ao seu redor. Um passo, depois outro. Não é necessário andar em câmera lenta. Encontre seu próprio ritmo. Mais rápido, mais devagar. O importante é estar atento à experiência. E se a mente estiver agitada, tudo bem. Acolhemos essa agitação e voltamos à atenção para o caminhar, deixando que os pensamentos se vão com a mesma naturalidade com que chegaram. E vivendo esta experiência com abertura, presença, como um paciente que volta a andar depois de muito tempo ou uma criança dando seus primeiros passos. Se quiser, você pode dizer silenciosamente algumas palavras enquanto caminha. Por exemplo, dar um passo e dizer aqui e dar outro passo e dizer agora. No passo seguinte, aqui e no outro, agora. Outra ideia é sincronizar os passos com a respiração, dizendo mentalmente, inspirando, ao dar um passo e expirando, ao dar o passo seguinte. E lembre-se, você pode praticar em qualquer lugar, na turbulência ou no silêncio. pode ser que você comece a sentir o efeito calmante da meditação. ou pode ser que demore um pouco para fazer efeito. Confie no seu corpo e continue esta meditação pelo tempo que quiser. Deixe que a respiração e os passos te ancorem, trazendo sua mente e seu corpo de volta ao momento presente. inspirando, inspirando, expirando, aqui, agora. Paz a cada passo.